Senta o dedo no like, a feira de caprinos, ovinos e suínos de Caruaru tá pegada pessoal. E por aqui já tá tendo negociação, tá de quanto seu suíno, bom dia. Bom dia, 950. Pensando quanto o suíno? Está 75 quilos por aí. Que bem que o senhor tá vindo aqui pelo pé, né? É. Hoje tá de quanto a rouba em Caruaru? 200 reais. O suíno deu uma esquentadazinha, né? Deu, deu uma esquentada. Você tem telefone de contato, hein? 929-0639. 81, é o DTB. 81 isso. Fala direto. André. Tem ajeitado, André. Tem, tem, não é se ajeitado. E aí? Chorinho aqui, né? Olha lá, gente. Quem quiser comprar, pode procurar o André. E vamos girando. A gente tá direto de Caruaru. A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Temos um golo e vai. Temos cabos, cabos e cachorranos. E vai. E vai. meu filho aqui tá 200 conto arroba arrobação preço de bolo de goma se eu quiser abaixar pra o povo ganhar dinheiro pra ficar satisfeito e aí todo mundo ganha é, todo mundo tem um chorinho pra ganhar que sem ganhar o cabelo não trabalha não tem que ganhar uma coisinha pra fazer a feirinha e ganhar a bolacha tem um telefone de contato só aqui na feira mesmo procurar por é de Galo Zé da Silva manda um alô pro meu pai em dormento Dida Bodeiro então abraço seu Dida seu Dida obrigado de nada meu filho o pessoal tá pegado na negociação e vamos girando aqui tá sendo negociado uma porca 650 aqui não tem um chorinho nem nada aqui não tem ajeitado não padrão opa não tem nem um ajeitadozinho tem não aqui agora é 650 bateu o prego e virou a ponta é, agora bateu o prego e virou a ponta mesmo é isso tá pesando quanto ela hã? tá pesando quanto? ela pesa uns 60 quilos 650 é 650 sai a 10 contas 650 aqui gente e quem quiser comprar já tem que procurar o vendedor é de quanta porca parida patrão é, foi 1.200 ela o senhor já comprou? não, eu vendi vendeu é um preço bacana né, estadão? foi? foi 1.200 e vamos girando 200 mil reais 200 mil reais 200 mil reais para você fazer o que quiser é isso mesmo que eu tenho mil 150 mil reais o prêmio em socorro e cumpri o carro a nossa . 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 R$ 200,00 aqui, gente. Esse aqui é dele. É a média do preço, patrão? É a média do preço, patrão. Tem 5 e esse daqui é a R$ 220,00. É a média do preço, cidadão? A R$ 220,00 é para ir caro, patrão. E aqui é R$ 130,00 para vender ligeiro. Tem mercadoria boa aí o patrão aqui ainda, no preço. Tem telefone, patrão? Tem. R$ 9819,00, R$ 599,00, R$ 81,00 é o DDD. DDD, R$ 89,00. Fala direto com o Marcos. E o teu nome, primo? José Hido. Mercadoria barata é aqui em Caruaru, R$ 130,00. Chega. R$ 130,00 é quanto aqui, gente? R$ 130,00. O vendedor deu uma saída aqui, gente. Qual é a média de preço, patrão? Estão pedindo a R$ 200,00 aí, mas esse aí não é meu, não. Eu sei. O senhor está com algum aqui, não? Estou, não. Não sei o que eu vendei a ele. O que o senhor está achando na feira? Está meia fraca hoje, hein? Está meia fraca hoje. Véspera de feriado, né? É. Mas tem gente que aproveita até para viajar, né? Eu estou. Isso quem pode, viu? E quem não pode, feita a gente, está na feira. É, na feira é para tentar alguma coisa, né? Pagar as contas e, logicamente... E arrumar a fuba, né? Arrumar a fuba, né? Que é de lei. Aqui já foram vendidos, pessoal. Eu vendi a ele. Olha lá. O senhor cria animais, né? Eu crio. Sou da minha cria isso aí. Eu vendi R$ 160,00. Mas ele está querendo vender R$ 200,00. Quem quiser comprar um animal, você também quer telefone de contato? 9199, 9230. 81 é o DDD? É. Qual é a raça dos porquinhos? Isso aí é like. Mestiço de like. Certo. Quem quiser, então, comprar, pode ligar para o senhor. É. Pode ligar para o ferrolho. O ferrolho, é? É. E o ferrolho, é peba. Eita, Rafa. O senhor é original. É. Isso aqui é original. E fechou, está fechado? Já fechou, só lá no fogo. Está o ferrolho quente, viu? Pau. Está chegando aqui um suíno, né? E vamos girando. Aqui a gente tem carneiro de luxo, Rafa. Olha. É o animal capa de revista. Está de quanto o animal bonitão, padrão? 1.800. Respeito o animal, né, padrão? É. É de qualidade. Tem oito meses só. Raça limpa, limpa? Raça limpa. Só não tem documento. Aqui está de quanto, padrão? Essas duas aqui foram vendidas. Essa é Santinei Berganei. Foi vendida por 2.400. 2.400? Foi. O rapaz já vai vir buscar ainda. Está marrando, né? É. Tudo prenha já. E tem essas duas burreguinhas aqui, olha. Duas irmãs. Bem novinhas. Coisa de luxo. 2.100. 2.100. Tem telefone e contato padrão? Só aqui na feira. Procurar? Por Paulo. Se enjeitar, né, Paulo? É. Tem. A gente trabalha com cartão também, para facilitar, devido até em duas vezes. Tem uma pequena taxa só, que é da maquineta, não é para mim. Mas facilita a vida de quem tem vontade de ter um burrego doco, uma ovelha de Santa Inês boa. Aí a gente comprou a máquina para facilitar a vida. Às vezes o cara não tem o dinheiro, mas tem o cartão, vai pagando que nem cedo. De vida e que nem percebe, né? Paga que nem percebe. Desse jeito, tá aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha o animal de luxo. Tá de quanto aqui, garotinho? Aqui tá 300 conto. 300 conto aqui, pessoal. 300 conto. E como é que tá a feira, padrão? Tá bom demais. A feira tá muito bom. Hoje, véspera de feriado? Véspera de feriado tá bom demais a feira. Tá movimentada, né? Tá movimentada. Bora constar os preços. Bora comprar os preços. Bora ver as coisas. Vamos embora. A gente tá direto de Caruagum. Tá de quanto é a sua cabra, patrão? Tá, 15 reais. Ela tá parida. Tá parida, 500. Olha a cria da cabra, rapaz. Olha o preço ainda, irmão. A gente tem um ajeitado, né? Tem um ajeitado ainda. Tem um chorinho. Tem um chorinho ainda. Tem um telefone de contato, vendedor? Porra, não tem o teu não. Tem que ver aqui na feira. Telefone é um grito, né? É. E qual o teu nome? É Flávio. Chegou aqui e procurou o Flávio. Isso. E ainda tem um ajeitadozinho? Tem um ajeitadozinho ainda. Tem que ter, né? E esse o agravimau tá de quanto? Tá de 500. Tá de 450. 450? É. E 500. 500. Quem quiser comprar, vem pra cá. É. Na feira. Aqui também tem mais caprinos. Tá de quanto o bode? Tem de todo preço, viu? Tem de 150, tem de 300. É mentira desse. Pra todos os gostos. Pra todos os gostos. E quem quiser comprar. Falar com o Everaldo aqui na feira. Chega pra cá. Chega pra cá que nós temos um chorinho, viu? Opa. Tá de quanto é que são animais, senhor? Tá de quanto? Aqui. O pessoal, o preço que eu tô pedindo, eles não querem dar. Aqui a senhora tá pedindo quanto? Pedi 200, só deputado 140. Pô, é. Aí eu só dava ela por 200. Ele não querem. 200 conto. 200 reais. E aí tá de 140, foi? Foi, deputado 140. Tá longe, né? Tá longe, já foi. Mas a sua criação é? É, de casa. Ah, é da criação dela aqui. É um animal diferenciado, né? É. Qual o seu nome? Juleide. Mas a senhora tira algum dinheirinho ou não? Ou é 200 conto mesmo? Dela, sim. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Opa. Tem. Tem um chorinho, até grandinho tem. O choro é bom ali, ó. E aqui tá de quanto, patrão? A cada 280. 280? É, cada. Cada um. É. Tem telefone de contato ou tem que vir a feira? Só na feira mesmo, só na feira. Já tem gente aqui negociando. Já, já. Patrão, tá dando uma olhadinha, né, patrão? Tô, dando uma olhadinha aqui. O Juleide tá de olhar, não paga nada, né? Paga não. E nem botar preço também, não, né? Botou preço já, não? Botei. Mesmo que vendei, não. Sabe demais. O vendedor tá rindo aqui, ó. Tá rindo, rapaz. Pelo visto, tá longe o negócio ainda, né? Tá, tá muito longe. Vai conversando, né, padrão? Vai se entendendo devagarzinho. Vai se entendendo devagarzinho. Seu Vavá, manda lembrança pra você, viu? Bota, eu lanchei mais ele, o Vavá. Ombro do gado. É, o ombro do gado, o Vavá. O senhor também é de Comarul, patrão? É de Comarul, comarul também. É de terra boa. É. Então, aqui se entende, né? Se entende. Dá pra cá. Agora, se vier pra cavalgada esse fim de semana lá, cavalgada boa, pode ir que o café é seguro. Ufa, obrigado aí, viu? Teve um agora há pouquinho, a meia já foi boa. A senhora tá presente lá. Quem quiser comprar, tem ajeitado aqui. Tem um ajeitadinho, tem um ajeitadinho. Tem um ajeitadozinho aqui, pessoal. Sabe quanto seu animal bonitão, padrão? É. Sabe quanto o bonitão aqui? A cabra. Seiscento. Ela tá parida, hein? É. Agora respeita a cabra, né? É. Tem ajeitado ou não tem ajeitado, padrão? Tem, tem. Ainda tem a conversa. É. Seiscentos reais aqui, gente. E quantos seus animais, padrão? Patrão, tá quinhentos reais. Santinei puro. Puro. Vem de alvinho, ó. É. Dentro de leite. Só tem telefone, padrão. É, não é aqui na feira mesmo. De São Joaquim do Monte, pra Caruaru. Terra da Romaria. A terra da Romaria. Como é que foi a Romaria? Foi uma benção de Deus. Graças a Deus foi bom demais. É isso aí. E aqui é direto de São Joaquim do Monte. Santinei puro. Quem quiser comprar, qual o seu nome? Joselito. Mas tem ajeitado, né, Joselito? Tem, tem um chorinho aí. Opa, não é palavra de rei, não. É, não. Tem um chorinho. Pode falar com Joselito aqui, pessoal. E vamos girando. Qual é a média de preço aqui, padrão? A 180, mestre. 180. Aqui são machos? Machos e fêmeas. Misturados. Misturados. Tem telefone, padrão? Aqui na feira, contato. Telefone é um grito, né? É. É só procurar por... Feitosa. Eita, mas tem um ajeitado, né? Tem um chorinho, tem um chorinho. Tem que ter um chorinho, né? Tem que ter um chorinho. E vamos lá. Ah, de quanto aqui os animais, garoto? Ah, 150 real. Ah, 150, ah? 50, 150. É a caseta. É a mãe de família, né? É. Tem um ajeitadozinho, não. Tem que ter um chorinho, né? Opa, telefone. Tem não. É um grito, né? É, tem que vir na feira. É. Falar direto, né? O Eric Levy. Olha aqui, gente. E quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. Qual é a média de preço aqui, patrão? Rapaz, 350 a 400 tem aqui, viu? Tem ovelha parida, né? Tem ovelha parida, né? Duas. Você tem telefone de contato, patrão? Tem. 9200-3848. 81 ao DDD. É. Fala direto com? O Ivanilson. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Olha os animais. Ah, de quanto animal bonitão aqui, patrão? Ah, de quanto bonitão? O bonitão está de 500, 450. Opa, esse bicho está pesando quantos quilos? 25 quilos. Ah, está bom para abate, né? Olha aqui, gente. Tem telefone, patrão? Telefone de contato? Tenho. Telefone é um grito, né? Tenho, tenho. Telefone é na feira? Não, tenho. Tem que vir na feira, né? Vim na feira, sim, mas telefone é um riquilão. Está certo, então. E vamos girando. E a feira está movimentada, pessoal. A partir de quantos são os animais, patrão? 500 reais essa oveia. Está parida ou não? Está parida. Certo. Só tem ela. Tem telefone de contato, padrão? Na feira. Procurar por? É, procurar por Arlan. 500, conta aqui, gente. Cadê quantos são os animais, padrão? É, está pedindo 900 para os dois. Está pedindo os dois. É, é. O senhor tem telefone? É, 89-67-49-50. 81 ao DDD. O seu nome está dando? Edmilson. Tem um ajeitado, o senhor Edmilson? É, gente, o cabalhado. É palavra de rei, não, é? É, tem nada. Tem que ver se não é palavra de rei, não, gente. Olha lá. Opa, 900 reais aqui, ó. E quem quiser comprar, pode ligar, então. E vamos girando. A gente está direto de Caruaru. A partir de quantos aqui os animais, padrão? Estou pedindo a 550. Cinco paridas. Cinco paridas. Telefone de contato, padrão. 94-62-50-34. Já tem gente aqui interessada, né? Está dando uma olhadinha aqui, né, padrão? Já pois. Olhar não paga nada, né? Não paga nada. Tem que olhar e precisar de negócio, né? E os animais estão bonitos. Estão bonitos, bonitos. Olha aqui, gente, quem quiser comprar... Tem uma diferença assim, bem pouquinho, mas tem. Tem um chorinho, né? Tem, tem. Opa, tem um chorinho aqui, pessoal, ó. Pode entrar em contato, então. Obrigado aí, viu? E vamos girando. A gente está direto de Caruaru. Tem preço de 50, 20, 20, não. Só está pegado aqui na negociação. Qual é a média de preço, padrão? Essa aqui é a média de preço a partir de 220. Passa o telefone em contato. É o 9651, 17159. Aqui está misturado caprinos e ouvidos. Caprinos e ouvidos, mesmo isso aí. E tem um ajeitadozinho. Bate um papo, né? Isso. Obrigado aí pela atenção. E vamos girando. A gente está direto de Caruaru. Hoje a feira está no armentado, né, padrão? Está bom. A feira está bom, legal. É o dia 6 de setembro, né? É. Olha lá. E aqui tem uma cabra bonita. Na verdade, duas cabras. Acho que o pessoal deu uma saída aqui, gente. E tem muitos animais aqui na feira. Apesar de amanhã ser feriado e hoje é avéspera do feriado, a feira está movimentada, né, padrão? Está movimentada. É porque hoje tem feira em vários cantos, né? Tem Cupira, tem Campina Grande, diz que até hoje também. Aí muita gente não veio. Muitos ligaram dizendo que não vinham por causa do feriado, né? E tem aqueles que aproveitam para pegar o feriado antecipado e já viajam, né? Exatamente. Quem pode, né? É, quem pode. Exatamente. E quem não pode, a gente está na feira. Tem que ficar na feira. É desse jeito. Senta o dedo no like, Caruaru.